E aí, tropa, beleza? Como que vocês estão, família? Tá tudo bem? Tropa, hoje eu vou deixar um desenho aí pra vocês. Espírito Santo, tropa, beleza? Só deixa o seu like pra quem que não é inscrito no canal. Só se inscreve pra poder tá me ajudando, beleza, família? É nóis, tamo junto, família. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal